Quem é o teu líder, Rubão? É tu mesmo ou é o teu guri ali que manda as coisas que tu tem que fazer? Agora tá sendo ele ali. Mas é o nome do teu moleque. Ezequiel. O Ezequiel que tá coordenando o Instagram do Rubão. O Instagram é com ele. Bah, eu não sabia que ele era entendido, que era bom nisso. Mas tu não conversa então com o teu filho? Não, ficou um bom tempo sem ser falar. Agora voltei, tá tudo tranquilo de novo. E ele me ajuda agora. Bah, baita parceiro. Baita parceiro. Tá, como é que foi o primeiro vídeo teu que bombou? E aí tu perguntou assim, pô, o negócio foi longe. É, que tinha umas coisas que aconteciam que eu ficava imaginando. Bah, isso aí acontece só comigo, né? Tipo? Eu marquei encontro com a mulher pelo Facebook. A mulher botou uma foto enquanto ela era nova, né? Aí eu... Bah, vai dar. Acho que essa aí dá pra encarar, né? Não era lá essas coisas. Eu digo, tá, vamos, vamos. Vou topar, vou encarar essa velha. Aí fui. Cheguei lá, veio... Bah! Tchê! Eu passei de carro ali, olhei, lá tava a duria ali, né? A boca pintada de vermelho, o pescoço aqui vermelho, todo derrugado. Tchê, mas isso aí é mulher, parece um peru aí, rapaz. Eu não vou sair com essa velha. Tchê! Mas fiquei com pena da velhinha ali parada. Não, vou chegar pra tirar dúvidas. Gostei o carro ali, tchê. É tu que marcasse comigo, não sei o quê. É tu, é tu que é o Rubens, não sei o quê. É, sou eu mesmo. Bah, sou eu que tô aqui desesperado. Bah! Tchê, pra onde que eu vou levar essa velha? Não vou ficar no centro. Arrumar uma praça escura aí pra matar o templo. Aí eu contei essa história aí. A velha, pescoço de peru. Bah, essa viralizou ali. Então, como é que acabou essa história? Acabou que eu me pediu pra ir no baile. E eu, pá, mas vou ter que entrar com esse peru abraçado no baile lá. Mas tive que ir, né? Ah, tu apresentou pra sociedade. Tive que ir pra sociedade. Entrei de mãozinha. Minha velha queria dançar. E eu, pá, mas eu não sei dançar. Ah, eu tô ruim pra dançar. Tá muito clara a luz. Tá muito clara a luz. Mas eu lembro que eu gosto, que não sei o quê. E aí eu digo, tchê, eu já tô no inferno. Vou me abraçar com o diabo agora. Não tem. Eu vou perder a noite agora. Aí comecemos lá a dançar, essa fresquinha lá. Depois terminou. Aí eu digo, ah, mas eu vou embora. Digo, tá, vamos embora pra casa. Ela diz, tá, vamos. Digo, não, mas lá pra tudo, né? Vamos finalizar a noite junto. Sim, claro. Tá, pode ser. Foi resultado que abati a velhinha lá. Sim. Mas não foi muito... Não, foi contra gosto ainda. Aquilo ali, trouxe o mal feito, né? Louco pra me ver livro. E aquela velha queria cafezinho da manhã comigo. Não, não, já tô indo embora. E ela, não, fica aí, vamos tomar um café, não sei o quê. Pá, aí eu contei. Queria romance. Queria romance, é, se apaixonou. Fiz um zagrado lá. Sim, pontaço. É, pontaço. Dei um trato bom. Dei um bom tato. É, e aí eu contei essa história e... Botei num grupo que eu tenho, de WhatsApp. Mas tu contou por áudio. Por áudio. E aí viralizou. Viralizou. Depois até contei essa história no YouTube, lá no canal, que ele tinha criado pra mim ali. Até perdi a senha, não tenho... Estou andando perdendo muito a senha, né? É. Ali criou pra mim, mas depois eu não sei. O conteúdo lá, de repente, foi até o YouTube que me bloqueou, não deixou eu falar mais nada. Aí eu não consegui contar mais as minhas histórias no YouTube ali. Porque o YouTube acha que é muito forte a todas as histórias. Eu acho que talvez seja isso, né? Meio bagaceiro. O YouTube é meu amigo aqui. Vai dar pra passar as tuas histórias aqui. Vai dar. Essa aí foi a primeira que viralizou. É, eu sou famoso por essa história aí que eu contei. Depois comecei. Tá, e essa senhora, ela chegou nela, tu contando a história? Pá, acho que todo mundo já escutou. Mas ela não sei se ela vai achar que foi pra ela. Só se ela vai me conhecer. Eu saí só essa vez com ela, depois nunca mais encontrei ela. Não sei se ela se me vê contando essa história. Ela vai saber que fui eu que saí. Porque o próximo assado é com ela, só pra te avisar. Ah, tem que convidar. Pra eu pegar a versão dela. Mas nem sei se ela tá viva ainda. Ah, não sei se ela tá viva ainda. Ela era jovem, então. Não, não. Faz tempo. Não, isso aí foi louco. Eu me lancei em 2018, por aí, que eu conheci, você vem... Não sei se ela tá viva. Já era bem idosa naquela época. Mas por semana aumentou a procura pelo pontaço do Rubão? Ah, aumenta. A oferta? A oferta... Tá boa? Tá boa, tá boa. Não dá pra me queixar. Não dá pra reclamar? Não. E tu tá indo... Né? Ou como é que tá? Não... Tá comparecendo. Tô comparecendo. Não, não. Não, tem um vídeo teu lá, tipo assim... Que tá até... Tá nos... Como é que chama? Nos... Tá guiado, assim. Nos pinado, assim. Nos que tão ficando lá em cima. Que tu tá dando um trato ali numa querida. Ah, uma veinha também? É. Mais ou menos, acho que ali, né? É. Não é muito velho. É, não era pra velha, não. Não era, não era. Aquele ali diz que atingiu um milhão de... É, um milhão, é. E tu dando-lhe uns pontapos. Eu.